O que é o Anderson Daronco? O que é o Anderson Daronco? A tela esquerda pode clarear para o chute. O Gomes sai jogando. Tentou passar. A bola em profundidade. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E tome levantamento na segunda trave. Tomina bem, trabalha mais atrás. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E tome levantamento na segunda trave. Tomina bem, trabalha mais atrás. Com 15 minutos. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Tomina bem, trabalha mais atrás. O time do povo chegou. Olha, a fiela em festa. Salve o Corinthians. Corinthians! O time do povo chegou. Olha, a fiela em festa. Salve o Corinthians. Encheu o pé, mandou longe. Tentando. Boa bola, boa bola. Preferiu tocar na direita. E a bola vem baixinha. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E tome levantamento na segunda trave. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. Encheu o pé, mandou longe. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. 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 O momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo no primeiro tempo. Terminou 0x0 no primeiro tempo. bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo, está começando o segundo tempo nos primeiros 10, 15 minutos, estava tentando sair, estava desesperado, agora não, o ritmo baixou um pouquinho, está conseguindo se enquadrar igual o que o Caio falou preferiu tocar na direita o que o Caio falou? Encheu o pé, mandou longe Boa bola, boa bola saiu da esquerda, trouxe para o meio preferiu tocar na direita saiu da esquerda, trouxe para o meio vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo e tome levantamento recupera a posse de bola Aplausos bateu para o gol, teve uma chance de ouro adiantando, boa bola, boa bola assumiu e passou à direita do gol tomate para o gol 28 minutos do segundo tempo 28 minutos do segundo tempo pode até bater para o gol adiantando, boa bola, boa bola domina bem, trabalha mais atrás e tome levantamento, na segunda e tome levantamento, na segunda trave domina bem, trabalha mais atrás pediu na frente, recebeu bola em profundidade a gente fala, ah, o Maradona ganhou a Copa sozinho, sozinho ninguém ganha na verdade no esporte coletivo, mas a atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona, quero criar polêmica mesmo e foi a primeira lição que recebemos que nem sempre o grande jogador, ele é mais importante o Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha sem o Pelé não é sem ninguém Luiz, é sem o Pelé é, sem o Pelé, só é, o Pelé saiu machucado no segundo jogo da Copa de 62 faz tempo hein rapaz pois é, mas é bom lembrar né, desses momentos apita André Luiz de Freitas Castro fim de papo 0 a 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0 0 a 0